Pessoal, hoje eu estou aqui para trocar uma ideia com vocês sobre a etapa mais importante de qualquer programa de reabilitação. Não importa se você é fera em manipular os seus pacientes, não importa o quão especialista você se tornou em uma determinada técnica de tratamento, a parte mais importante de qualquer plano terapêutico, em qualquer quadro clínico, é a avaliação. Se você não se torna um bom semiota, ou seja, uma pessoa que seja boa em semiologia, na capacidade de avaliar o seu paciente, entender as possíveis origens fisiológicas e anatômicas das disfunções deles, você basicamente está jogando totalmente a sua formação no lixo, jogando dinheiro fora, literalmente, porque você não vai ser capaz de aplicar as técnicas que você se dedicou tanto em aprender de maneira eficiente. afinal de contas, se você não consegue identificar de maneira adequada uma disfunção, o que você vai estar tratando? Na verdade, é por isso que muitas vezes a gente observa aqueles programas terapêuticos que parecem que não tem fim. O paciente não sabe para onde o programa está indo, a queixa dele ainda está lá, seja de dor, seja de dificuldade de realizar algum tipo de tarefa, a queixa está lá. E nem mesmo o fisioterapeuta consegue explicar para onde esse programa está indo. Ele continua trabalhando, propondo exercícios que muitas vezes nem são indicados para aquele quadro clínico. Então, é muito importante que vocês sempre tenham isso em mente. Esse vídeo tem até esse ar um pouco mais sério, mas é porque esse é o maior gargalo de qualquer fisioterapeuta. É não saber avaliar de forma adequada o paciente. Se esse gargalo não for, digamos, resolvido, você vai cair nessa maldição de tratar o paciente sem saber qual o caminho para onde vocês estão indo. E aí, obviamente, a gente sabe qual é o resultado, né? Existem ainda aqueles terapeutas que têm receio em dar alta para o paciente, acham que vão perder dinheiro. Afinal de contas, para muitos autônomos, os pacientes são a única fonte de renda, né? E aí acaba que eles prolongam um pouco o tratamento desses pacientes, porque é aquele tratamento também meio sem perna e cabeça, sem um objetivo muito claro. Isso é reflexo de uma má avaliação, porque se o fisioterapeuta sabe exatamente o que ele está tratando, ele é capaz de trazer resultados mais rápidos para os seus pacientes. E, na verdade, não é o paciente ficar preso a você que vai garantir que você tem uma fonte de renda estável. É você ser capaz de trazer os resultados de maneira mais rápida para o seu paciente e, dessa forma, fazer com que o seu nome seja reconhecido por esses resultados. E aí, novos pacientes vêm até você. É isso que faz a roda girar. Não importa se você é autônomo ou se você trabalha dentro de uma clínica. Então, quando você estiver começando a trabalhar com paciente, lembre-se, o seu exame neurológico tem que ser muito bom no que diz respeito à anamnese. Você tem que falar menos e ouvir mais. Sempre fazer perguntas claras, objetivas para o seu paciente. Evitar fazer perguntas que induzam ele a um falso positivo de alguma coisa durante a sua avaliação. Deixa que o paciente conduza o histórico da doença. Deixa ele contar para você. E tenha o ouvido atento para captar as partes importantes da história que vão corroborar para o seu tratamento no futuro. E também você precisa estar muito atento ao exame físico. No caso, vou dar aqui o exemplo dos pacientes neurológicos, que são os pacientes que eu atendo normalmente. Eu tenho que estar atento ao exame neurológico, ao exame físico, a todos os achados. Por quê? No exame físico é onde eu coleto informações que vão me ajudar a identificar topograficamente a onde está a disfunção. Então, por exemplo, dependendo do sintoma que eu avalio, dependendo do lugar onde esteja a perda de força, se esse paciente tem ou não uma alteração de sensibilidade, seja de qual tipo for, se esse paciente tiver reflexos normais ou reflexos abolidos, isso me ajuda a saber onde está a disfunção. Me ajuda a descobrir se isso é uma síndrome cerebelar, me ajuda a saber se é uma síndrome piramidal ou extrapiramidal, se é uma síndrome cortical, uma síndrome sensitiva, uma síndrome periférica. Entendem? Então, é importante que esses dois aspectos da sua avaliação estejam muito bem treinados. A capacidade de você fazer uma boa anamnese e uma capacidade de fazer um ótimo exame físico, porque aí você descobre qual é a queixa principal do paciente, identifica em que momentos do dia essa disfunção se manifesta com maior clareza, onde ele tem mais dificuldade. Dessa forma, você consegue cruzar os dados com o seu exame físico, ver se esse paciente tem déficit de força, de coordenação, de sensibilidade, de tônus, de reflexos, enfim, qualquer coisa. Tá bom? Então, fica a dica para vocês hoje. A parte mais importante de qualquer plano terapêutico é a avaliação. Dediquem-se, gastem energia e tempo em se tornar bons em avaliar os pacientes. Dessa forma, o tratamento de vocês vai sempre ser capaz de trazer os melhores resultados possíveis para aquele paciente. Um abraço!